É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio. Esse cara sou eu. Eu aqui, tu ali, ele acolá. Nós adiante, vós atrás, ele no meio. Estamos aqui no bairro do Sumaré. Vamos transitar livremente aqui por dentro do bairro. Já passamos pela rua ferroviária. Estamos aqui no entroncamento da rua São Judas Tadeu. Vamos dar uma passadinha aqui nas ruas do bairro do Sumaré e conhecer essa gente amiga e acolhedora aqui desse bairro da cidade de Sobral. Nosso ponto de partida exatamente aqui, nesse entroncamento da São Judas Tadeu. Vamos já já chegar na Arco Verde e dar um giro aqui no bairro do Sumaré. Aquele abraço a você que já está acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção, como também pelo prestígio. Aqui é o nosso canal Chagas Bate-Papo. É, a nossa página no Facebook. Nosso canal também, você já sabe muito bem. No YouTube, nós temos vídeos para tudo quanto é lado. E visitando hoje o bairro do Sumaré. Esse bairro admirável da cidade de Sobral. Essa gente amiga e simpática aqui do bairro do Sumaré. É muito bom a gente passear porque a gente conhece a cidade de Sobral. As ruas do bairro do Sumaré. Aqui é o Estevão Duarte. É isso, essa gente amiga do bairro do Sumaré. Aquele alô a você que já está conosco, já visualizando o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Bairro do Sumaré. Olha aqui, o que é isso aqui, Fagner? Construção da Praça do Empreendedor. Aqui no bairro do Sumaré. Bairro que fica um tanto distrante de Sobral. É um bairro antigo, mas de gente bastante acolhedora. Vamos lá, passando direitinho. Vamos já já chegar aqui na rua Arco Verde. É um bairro que está em constante transformação. É um bairro que cresce. Aliás, todos os bairros de Sobral crescem mesmo para valer. E o Sumaré também não pode ficar para trás. Olha ali que bonito, a igrejinha daqui do Sumaré, São José. Vamos dar uma passadinha bem próximo à igreja de São José, no bairro aqui do Sumaré. A nossa homenagem a todos os moradores aqui do bairro do Sumaré. É o Sumarezão. Abraçar os nossos internautas que já estão acompanhando os nossos seguidores nas mídias sociais. É, tem um lugar muito aconchegante aqui, porque aqui fica em cima de um alto. É um local bastante privilegiado. Inclusive lá de Sobral, da ponte Otton de Alencar, a gente vislumbra essa igrejinha aqui do Sumaré. É, a igreja de São José. Já já a gente vai fazer um ponto de parada. Vamos conversar com os moradores aqui do bairro do Sumaré. É todo o tempo subindo. Aqui é todo o tempo. Rua acima, rua abaixo. A gente todo o tempo subindo. Isso, vamos lá, Fagner. Vamos chegar aqui bem próximo à igreja do Sumaré. A igreja de São José. É uma festa religiosa muito movimentada no período de março, do mês de março. E a comunidade religiosa prestigia muito esse evento aqui de grande importância aqui para o bairro do Sumaré. Olha aí a beleza, a suntuosidade dessa igreja aqui de São José no Sumaré. Muito bem cuidada. De parabéns à comunidade pelo cuidado, pela atenção e pelo fervor religioso aqui no bairro do Sumaré. É isso. Nosso abraço a você que está acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado pela grande atenção. Vamos já já começar a abraçar os nossos seguidores que estão acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. Olha aí, Raimundo Vasconcelos, lá de Parintins, lá do Amazonas. Que bom você acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, Raimundo Vasconcelos. Leone Ximendes, lá de Groaíras. Maria do Carmo Souza. Maria do Carmo Souza acompanhando o nosso trabalho na região de Santana do Acaraú. Abraçar a groairense. Gorete Roriz Maciel. Pedro Neto já acompanhando aqui o nosso trabalho. Abraçar a você que está prestigiando o nosso trabalho. Nós estamos aqui no bairro do Sumaré, nas imediações dessa igreja aqui monumental, desse bairro. Muito bonita, muito bem cuidada. Um zelo muito grande da comunidade para com esse monumento aqui do bairro. É um bairro privilegiado porque daqui a gente vislumbra inclusive a cidade de Sobral. Vamos já já para um ponto que a gente vislumbra a cidade de Sobral. Aqui Sobral tem vários morros. Aqui é Alto da Brasília. Tudo é alto. Alto da Expectativa, Alto do Sumaré, Alto do Cristo, Alto da Expectativa. É uma cidade que tem muitas montanhas. Esses planaltos que ajudam mesmo a gente a ficar mais à vontade. Porque quando a gente mora num local assim alto, até em matéria de ventilação, a gente fica mais à vontade. A gente está vislumbrando aqui no bairro. Muito verde. As pessoas estão realmente plantando. Mas é importante que a gente plante ainda mais, né? A gente promova a ecologia aqui no bairro, plantando porque a nossa cidade é muito quente. O desconforto térmico é uma constante e é importante que você contribua com a atmosfera da cidade. A gente contribui cultivando uma árvore de fronte às nossas casas. Bairro do Sumaré. Vamos em frente, vamos em frente. A luz da frente aqui é a Lumia. E a gente abraçando a toda essa gente que está acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. É isso aí, gente, para tudo quanto é lado. O nosso abraço, o nosso carinho a você que está conosco. Vamos lá, Flávio. Vamos ver se a gente vai bem para ali. Eu acho que dali tem uma panorâmica boa da cidade de Sobral. A gente mostrar para os senhores como, na verdade, nós estamos aqui num alto privilegiado aqui da cidade de Sobral. Aqui é o colégio. Professora Maria Carmosina Ferreira Gomes. Olha aqui, olha aqui. Daqui a gente vê, olha. Só uma panorâmicazinha daqui, Fagner. Aqui a gente já está descendo abaixo, né? Só mostrando aqui para que vocês vejam a nossa cidade. Vislumbre a nossa cidade de Sobral, aqui no estado do Ceará. Aquele alô para você que está, ao mesmo tempo, em toda parte, acompanhando o nosso trabalho. É gente para tudo quanto é lado. E a gente fica muito feliz e agradecido com você que prestigia e valoriza o nosso trabalho. Prazer enorme tê-lo como seguidor aqui na nossa página do Facebook. Nós temos duas páginas, Chagas Bate-Papo, como também Chagas Lopes. Você vislumbra e acompanha de perto todo o nosso trabalho. Aqui, que rua é essa daqui, hein, Fagner? Não tem uma plaquinha identificativa. Vamos retornar aqui, subir novamente. Então, vamos descer aqui, a direita, Fagner. Bairro do Sumaré. Prazer enorme estar em meio a essa gente amiga e simpática. Dê a sua opinião aqui em nosso trabalho. Como é que você está vendo aqui as ruas? Olha aí, Rua Santa Marta. Olha aí, olha como é importante a arborização. O clima fica muito mais aconchegante, né? Um bairro muito populoso, um bairro muito antigo aqui da cidade de Sobral. E a gente prestigiando e rondando, zigue-zagueando as ruas do bairro do Sumaré. Bairro do Sumaré, que fica bem próximo do bairro Dom José e do Padre Palhano. Aqui é todo o tempo, subindo e descendo. Subindo e descendo. E a gente vai conhecendo as ruas aqui do bairro do Sumaré. Bairro grande, o trânsito também já é muito intenso. A frota de veículos na cidade de Sobral tem aumentado consideravelmente. A prova é que a gente tem sinal aqui no centro de Sobral pra tudo quanto é lado e até nos bairros. Olha aí, olha a panorâmica daqui, Fagner. Olha as casas, olha como a gente tá bem no alto. Vamos entrar aqui à direita pra gente pegar a Rua da Tubiba. Uma das ruas muito importantes que já fica lá embaixo. A parte baixa aqui do bairro do Sumaré. Estamos filmando e fotografando tudo à direita. Fotografando tudo aqui no bairro do Sumaré. Uma oficina mecânica aqui, ó. Borracharia do Daloura. É isso, mercearia, frigorífico. Aqui tem de tudo. Até os bairros tem um centro comercial muito forte. Abraçar o meu amigo Marco Liberato, que está aqui no bairro do Sumaré. É isso. Olha, a Rua São Judas Tadeu. À esquerda, Fagner. À esquerda pra gente já já entrar na Rua da Tubiba. Aquele alô pra toda a gente aqui do bairro do Sumaré. Obrigado pela grande atenção, pela acolhida fervorosa dessa gente. Isso, vamos sair aqui à direita também, Fagner. À direita pra gente ir até a Rua da Tubiba. Zigue-zagueando aqui por dentro do Sumaré. Sei que dá importância ao nosso trabalho aí em frente. Dá importância. Muito obrigado pela atenção. Vamos já já divulgar os nossos seguidores que já estão acompanhando e interconectados conosco. Gente aí, ao mesmo tempo, em toda parte, acompanhando o nosso trabalho. Gente que é sobralense e mora fora. É uma oportunidade muito boa pra matar saudades e acompanhar essas ruas maravilhosas e calorosas aqui da cidade de Sobral. Dê a sua opinião, faça os seus comentários, dê a sua curtida e também compartilhe. É importante o compartilhamento para que o nosso trabalho se espalhe ainda cada vez mais. Aqui é a Rua da Tubiba. A Tubiba é uma das ruas centrais aqui do bairro do Sumaré. Vamos ver se a gente se aproxima aqui de uma pessoa e um morador aqui das antigas. Pra que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desse bairro monumental aqui da cidade de Sobral. Um bairro que está totalmente asfaltado, viu? A cidade tem crescido e a evolução também acompanhando a tecnologia, até em matéria de asfalto, né? O acesso fica bem melhor. E Rua da Tubiba, vendo as casinhas aqui, as edificações, os moradores. Na parte baixa, aqui do bairro do Sumaré. Aquele abraço pra você que acompanha. A cidade de Sobral tem 65 bairros. E nós estamos aqui dentro de um deles. Bairro do Sumaré, cidade de Sobral, no estado do Ceará. Esse lado esquerdo aqui não tem casa de jeito e maneira, né? Vamos conversar com esse cidadão aqui, que com certeza é morador antigo aqui do bairro do Sumaré. Nosso abraço, nosso carinho a toda gente que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais. Conversar com esse cidadão aqui que mora aqui no bairro do Sumaré. Um pouquinho a respeito desse bairro. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia. Como é seu nome? Raimundo Nonato dos Santos. Raimundo. Falei pra cima ali no Sumaré, né? Mas não vejo falar em nada mal daqui, não. E essa visita aqui, é gente da sua família, familiares? Não, é porque ela corta o cabelo e eu recorto o cabelo aqui. Ah, eu sei. Você é procedente de onde? As suas origens? É mesmo daqui do município de Sobral. Sobral. E qual localidade? Aonde era São Vicente antigamente. Ali no Jaibaras, região do Jaibaras. Paras pra cá. Sei. E hoje é setor 1. Aqui você fez muitos amigos, aqui no bairro do Sumaré? Muito graças a Deus, nunca fiz mal a ninguém, nunca arranjei um intrigado. Sou um homem de respeito e vergonha. O que é que você faz na vida em matéria de trabalho, hein? Eu já fiz muito. Hoje eu não trabalho mais, me aposentei, mas eu trabalhava de carpinteiro. Ah, carpinteiro. Era, fazia, fiz muito móvel, fiz muita coisa. A gente tem notado que as pessoas estão se formando, tendo estudo. E essas profissões, carpintaria, bombeiro hidráulico, eletricista, as pessoas estão desprezando e, na verdade, nos dias de hoje dá um bom rendimento, não é? É, com certeza. No seu tempo também você ganhava muito dinheiro? Ganhava, uns trocados. Não era muito, porque você sabe que pobre não pode ganhar muito dinheiro, né? Ainda mais quem não tinha estudo, porque o meu estudo foi muito pouco. Faça um comparativo aí do Sumaré de antigamente para o Sumaré de hoje. Melhorou muito. O Sumaré, toda a vida foi muito falado, né? Muito mal visto. Hoje está melhor do que era antigamente, porque antigamente tinha muita gente desmantelada por aqui. Hoje tem muito ainda. Esses novinhos que estão aparecendo hoje só estão fazendo maldade, né? A gente lamenta muito, né? O jovem na flor da idade e da facerice, no auge do vigor físico, né? E não dando valor à vida. Não dão valor à vida. Estão fazendo da vida o que querem, né? Não é o que Deus manda. Deus não manda ninguém fazer mal a nada. E essa rua aqui é muito extensa. A rua da Atubiba é uma das ruas maiores aqui do bairro de Sumaré, né? Uma rua grande. Vem lá de baixo até em cima, lá depois do asfalto. E a vantagem dessa rua aqui no período da tarde, ela dá uma sombra boa. Aqui de manhã a gente está enfrentando o sol, mas a tarde é uma rua bastante sombreada, né? A tarde é sombra aqui, essa rua todinha. Hum, pois não. Eu tenho notado que as pessoas não se preocupam muito em plantar uma árvore. É muito importante uma árvore de frente às casas da gente, né? É muito bom. Em casa eu tenho duas árvores grandes na frente da casa, que faz uma sombra, fica mais... Refresca mais, né? Oi, muito obrigado aqui ao senhor. Muito sucesso para o senhor e toda a família. Para você também e seu companheiro. Tá bom, tá aí. Os moradores do bairro do Sumaré. Vamos mandar aquele alô para você que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais. Marcos Vinícius, comunicador Marcos Vinícius. Oh, terra abençoada Sobral, hein, Marcos Vinícius? O DJ Donato, acompanhando o nosso trabalho. Parabéns, ótimo trabalho. Estou em Juazeiro do Norte, no Cariri. Sou fã da cidade de Sobral. Vou entrar aqui nessa casinha para eu pegar uma sombrinha, né? É... Evaldo, Chagas, mostrando as coisas boas de Sobral. Muito obrigado, Evaldo. Você é um cidadão, notável figura de cidadão. Liduína Nascimento. Essa aqui é marcação cerrada ao nosso trabalho. Dá nota 10 do nosso trabalho. Obrigado, Liduína. Expedito Alves, lá em Parintins, no Amazonas. Muito obrigado ao Expedito Alves de Souza. Rosa Ponte, aquele alô para a Rosa Ponte. Muito bom dia. Paulo Dória, acompanhando. Paulo Dória, com certeza, lá na cidade de Groaíras. Obrigado a você que acompanha o nosso trabalho e prestigia... O nosso labor aqui nas redes sociais. Amanhã bonita e bastante... Olha aqui, rapaz. Zezinho Raposa, Fagner. Vamos conversar aqui com um dos moradores antigos da Tubiba. Oh, coincidência boa, viu? Conversar com o meu amigo Zezinho Raposa. José Eliomar Aragão. É ouvinte aqui do nosso trabalho. Nós estamos mostrando o bairro do Sumaré. E na rua da Tubiba, que para mim é uma das ruas mais importantes aqui desse bairro. José Eliomar Aragão, conhecido como Zezinho Raposa. Muito bom dia. Bom dia, Chagas. Bom dia aos seus ouvintes. E é um prazer ter recebido você aqui na nossa rua, viu? Pois não, pois não. Você mora aqui há quanto tempo, hein, Zezinho? 30 anos. 30 anos, né? Nasceu aqui por aqui, nessas mediações? Eu nasci lá no Corrego da Onça. Fica próximo daqui? Fica a uns 5 quilômetros. 5 quilômetros. É um sertão, zona rural, né? É um sertão rural, viu? Certo. O que é que tem de bom aqui no Sumaré? Rapaz, as amizades da gente, muito cidadão, viu? Apesar de ter algumas coisas contrárias, né? Mas tem mais cidadão do que coisa ruim, viu? Quando você fala em coisas contrárias, todo bairro tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas eu tenho notado que o bairro do Sumaré evoluiu muito, né? Antigamente era um bairro assim mais conturbado. Hoje a gente nota que as ruas estão muito bem organizadas, o povo está sendo mais bem acolhedor. Essa gente é muito hospitaleira. Ele tem melhorado muito o bairro do Sumaré. A gente nota e comprova isso aqui, rondando, fazendo essa ronda aqui no bairro. Quais são as desvantagens e as vantagens de morar no Sumaré? A vantagem é que a amizade da gente foi construída há muito tempo, né? A gente não tem nem amizade. E a desvantagem, como você falou, em todo bairro tem, né? São as pessoas, os usuários, algumas pessoas que vivem no mundo da criminalidade, né? Que também ninguém tem nada a ver com a vida deles, né? Eles vivem do jeito que eles querem viver. Eu também não tenho nada a ver, também não estou citando o nome de ninguém, tá entendendo? Em todo canto tem, todo bairro, toda cidade, todo país tem os prós e os contras, né? Isso é normal, né? Tá bom. Zezinho, muito obrigado pela atenção, sucesso para você e para toda a sua família. Que esse lá continua cada vez mais honrado e cheio de paz. Bairro do Sumaré, olha aí, o verde aqui é muito interessante, o verde. Esse canavial aqui, essa canarana aqui, até a temperatura aqui para a casa do Zezinho Raposa melhora cada vez mais. Vamos, Fagner, vamos encerrar o nosso trabalho, Fagner? Vamos encerrar, né? Vamos abraçar você que está acompanhando. Já fizemos aqui uma ronda, né? Passarmos, zigue-zagueamos aqui por dentro de várias ruas, aqui do bairro do Sumaré. Abraçar a Liduína Nascimento, Rosa Ponte, Lio da Sulanca, lá no Recife. O Sumaré é um dos lugares que convivi quando criança morava aí perto, próximo à estação ferroviária. Muita gente acompanhando e prestigiando o nosso trabalho nas redes sociais. Quero agradecer a grande atenção e levar como lembrança aqui desse bairro admirável da cidade de Sobral, o calor humano. A alegria de ter zigue-zagueado, de ter transitado e de ter visitado tanta gente admirável aqui desse bairro. Muito obrigado a você pela grande atenção e veja os nossos vídeos. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, tanto no canal do YouTube como também no Facebook. Aquele alô para você e muito bom dia a todos.